Galera, dá uma olhada pra vocês virem aí. É remendo em cima de remendo, pessoal. É remendo em cima de remendo, galera. Você pula pra cima, pessoal. O que que acontece? O remendo, ele não é... Ele fica desnivelado, pessoal. Eles não conseguem deixar ele nivelado com asfalto. E além dos buracos, né? Tem um lugar que tá tudo afundado, ó. Eles não conseguem, pessoal, deixar ele nivelado com asfalto. É onde tá esse solavanco. E tem aquelas partes que tá tudo afundado também. Aquelas partes que tá tudo afundado, pessoal, também. Tem um lugar que tá tudo afundado. Ó, galera. Tá vendo aí? Tudo afundado, pessoal. Tudo afundado. E ó o movimento, pessoal. É bem movimentado essa pistinha aqui, viu? E ó o movimento, pessoal. Eu preciso ver isso aqui pessoal Tem na descrição de outro vídeo que eu fiz Vamos ver se aparecer alguma plaquinha Pra nós ver o nome dessa daqui Olha pessoal, é um rali do sertão Outra valeta galera A vegetação é muito bonita nessa região A natureza é bonita É horrível galera Você tem que andar comendo faixa Aí quando você entra no estado de São Paulo É aquele tapete galera É igual eu falei em outro vídeo No estado de São Paulo tem pedágio Em outras rodovias de outro estado Tem pedágio também Por que o estado de São Paulo é um tapete E em outro lugar não é Tem alguma coisa aí que não se encaixa O estado de São Paulo tem pedágio É um tapete Outros estados aí tem pedágio E aí o asfalto é uma porcaria Por que? Toda rodovia que é pedagiada Tem que ser um tapete Tem que ser obrigatório Tá no contrato Tem que ser obrigatório pessoal Obrigatório Toda rodovia pessoal Que é pedagiada É obrigatório Ter pintura Olho de gato Terceira faixa Duplicação E o asfalto Ser um tapete Pessoal Tinha que ser no contrato Tá lá Quer que é Não quer Então vai passar pra outra Aí galera Tá vendo É movimentada pessoal A M16 Aqui eles fizeram o serviço De tampa buraco Tá vendo os remendos aí É que esses remendos aqui Não tá ruim não Não viu galera Não tripidou Não deu Não deu solavanco Mal bago Aí eles fizeram aqui Tá vendo aqui a mancha Mais escura A outra vez que eu passei Que tava tendo Uma obra de sigpare Eu até fiz os vídeos pessoal Só que a filmadora Só que a filmadora Pessoal Ela tava Ela tem dois Botão dela De ligar ela E o botão de Do volume É do lado Pessoal Nesse solavanco Você vai ligar ela Você aperta o botão Do Do mudo Resumindo Eu filmar Eu filmei Pessoal Só que ficou mudo Sem voz Nenhuma Sem nada Aí eu acabei excluindo Como eu já tava Com a agenda apertada Pra sair E os vídeos Que eu compartilhei E mais coisa Pra fazer Pessoal Eu acabei excluindo Aí ó Aqui fizeram Um recabeamento Pessoal Tá vendo ó Esse pedacinho Só também Mas já melhorou Tá vendo a diferença Pessoal Como que você anda O trânsito Flui Aí ó Aqui fizeram Também Nesse pedaço Aqui ó A M18 Só não tá Tendo A placa Mas eu deixo Na descrição Do vídeo Porque tem uma parte Que ela consta MG E tem uma parte Que ela consta BR Pessoal Olha aí Galera Ó Dá uma olhada Hã? Hã? Eu fico imaginando Pessoal Se o governo Não tem condições De tomar conta Por incompetência Vamos falar Porque é Incompetência Porque dinheiro Tem Dinheiro Tem Então se ele Não tem condições Pessoal De cuidar Privatiza Privatiza Então Porque dinheiro Tem IPVA Licenciamento Seguro Obregatório Agora Que tal Querem voltar O famoso Tal do DPVAT Nós paga Pra ter Uma rodovia De qualidade De qualidade Mais transitária Aí paga Nossos impostos Imposto De tudo Quanto é lado Pessoal Tudo Quanto é lado Até do salário Imposto de renda Aí paga O salário De imposto E por que Que não tem As condições Da rodovia Uma rodovia Federal Estadual Municipal Por que Que é Uma porcaria Governo As autoridades Que Que Tá na administração Se é BR Se é federal Ou se é municipal Não tem competência É igual eu falei Dinheiro tem Então a realidade É incompetência Mesmo KM20 Aí galera Aqui fizeram Recapeamento Pra vocês verem Que diferença Pessoal Que maravilha E ela é bem Movimentada Essa Asfaltinha Essa pista Aí ó Aqui que eu estava Fazendo Recapeamento Pessoal Mas mesmo assim Conseguiu Deixar um Um buraco Afundado Ainda A cabeça De ponte Pelo jeito Largar Também Pessoal É É É o famoso O famoso Meia boca Mas melhorou Apesar que Pra ficar Pior do que Tá aqui Só se arrancar O asfalto Deixar na estrada De terra Só se fazer Isso Deixar 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 O restaurante aí aberto 24 horas Essa é uma boa opção de pernoitar, viu pessoal Só não vou pernoitar aí porque eu vou ter que sair depois Quanto mais cedo eu descarregar amanhã Eu quero ir embora pra casa Pra mim é melhor Vou ver se eu levo a Mel e a Melissa pra tomar a vacina também Que é agora no mês de setembro, né Vou levar elas no sábado de manhã Mas mesmo assim é lá pro dia 20 de setembro Então eu posso esperar até o dia 20 também Não tem problema Dá pra mim fazer mais uma viagem Voltar e vacinar elas Uma valeta, galera Tá vendo? Conseguiram deixar uma valeta ali De cartão postal Que aqui eles recapiou, pessoal Fez recapiamento aí, ó Tá vendo? Mas eles conseguiu deixar uma valeta no asfalto Pra... Já que é pro motorista não cochilar, não dormir Aí aqui eles já fizeram só o remendo, pessoal, ó Tá vendo? Só o tampa buraco, ó Bota a valeta aqui, ó O desgaste do veículo é demais, pessoal É demais É manutenção em cima de manutenção, pessoal KM24 KM24 O desgaste do veículo é uma valeta aqui, ó E aí E aí Alguém aí sabe como que tá o asfalto Lá em Frutal, Minas Frutal, pessoal Devia sair indo pra sentido Em Tubiara, Goiás Goiânia Em Tubiara Lá em Frutal Faz tempo que eu não passo lá, viu, pessoal Graças a Deus, hein Pensa num lugar que é uma rodovia Acho que é estadual lá, só Jesus na causa É pior, dez vezes pior Do que esse daqui, pessoal Dez vezes pior do que esse daqui Ali em Frutal, em Minas E tem outros que eu andei andando por dentro lá Patrocínio Araxá Não sei hoje Faz tempinho que eu não passo Tem bem mais de ano que eu não passo por esse lado lá Principalmente as MG A estadual, pessoal É lógico que agora, né O último os quatro anos aí é o Zema Que tá na fita, né O Zema Aí, pessoal, aqui fizeram o recapeamento Município de Borda da Mata Agora Porque nessa época que eu tô falando O governo não sabe qual partido era Governador de Minas Então, galera Você não precisa esperar nada Aí, ó Aqui fizeram o recapeamento, pessoal Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Mas mesmo assim Deixaram as valetas ainda, hein, pessoal? Aí eu passei aqui a outra vez Vamos colocar 31 de agosto Foi em agosto que eu passei também Semana passada Retrasada Semana retrasada Então vamos Colocar que foi feito aqui em agosto E aí vamos ver Quanto tempo dura, pessoal Tá vendo aí, galera? Outra valeta Que conseguiu deixar, pessoal Conseguiu deixar, galera Borda da Mata, pessoal Borda da Mata Minas Gerais Que passa por dentro da cidade, pessoal E é bem apertadinha, viu? A curva Pra fazer lá em cima Só que aqui é proibido 30 metros, pessoal Eu nunca vi um 30 metros passar por aqui Então provavelmente aqui é proibido 30 metros, pessoal Talvez pode ser esse posto aqui Que fica aberto 24 horas Aí é uma boa opção Pra pernoitar, pessoal Fica aí, dorme aí E sai amanhã cedo Só que eu vou chegar hoje Porque amanhã quando for 6 horas da manhã Eu entrego a minha nota E já entro pra dentro Acho que muito aí Até 9 horas da manhã Eu tô vazio Hora do almoço Eu tô em casa Graças a Deus E aí agilizar as coisas Que tem que agilizar Se preparar Tem dentista pra ir Chorar alicate nenhum Olha aí, galera Perímetro urbano aí, pessoal A qualidade Feio, viu, pessoal? E aqui vai desse jeito, hein, pessoal Até sair fora de borda-mata Vixe Maria Isso fala aí, pessoal Isso aí mostra pra vocês Vê, pessoal Há quantos anos Que não tem um investimento Não tem manutenção A não ser um remendo velho Tampa buraco Você vê pela pintura das faixas Aí o que acontece? Vai até acabar com o asfalto, pessoal Aí tem que fazer de novo Aí dobra o gasto Aí dobra o gasto, pessoal O investimento Então se fizesse a manutenção Você teria um asfalto de qualidade Você teria um asfalto de qualidade E isso não acontecia, pessoal Não teria esse dobro Esse triplo de gasto Depois tem que refazer de novo Aqui tem que fazer de novo E aí Vamos lá. Aí você tem que passar por dentro da cidadinha, galera, da cidadinha. Vamos lá. E é o caminho que tem, pessoal. É o caminho que tem é esse. É o caminho que tem. A curvinha é bem esquisita, viu, galera? A curvinha é bem esquisita, viu, pessoal? A curvinha é bem esquisita, viu? A curvinha é bem esquisita. Hora da Mata, Minas Gerais. 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 Mata, Minas Gerais. Hora da Mata, Minas Gerais. 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 Guardando o horizonte e tecendo o futuro É galera, o nome da rodovia é só na descrição depois Porque não tem o nome nem a praca galera Ó, pra vocês verem que ele é bem movimentado, tá vendo pessoal? Ó, bem movimentada galera E você não anda, tá vendo pessoal? Muito obstáculo, lombada, buraco, valeta Remendo e assim por diante Galera, um abraço e que Deus abençoe a todos aí Porque a novidade nós volta por aí Bom final de semana Inconfidentes 18, Orofino 26, Jacutinga 56km pessoal Um abraço aí galera E aí E aí E aí E aí Rosto estrela galera Esse daí Pelo jeito que fica aberto 24 horas aí É uma boa opção pernoitar galera Dá pra ter parado é na terra aqui E aí E aí E aí